Perfeito. E aqui o que é que você trouxe? Isso aqui é um material pra você, pra você ver, ler bastante em casa. Isso aqui é a carta de princípio do grupo, desde a época da fundação por Herbert Daniel. A grande sacação do Herbert Daniel, quando fundou o grupo, foi justamente uma palavra-chave, que ele dizia que era a vacina, a maior vacina hoje contra a AIDS, que é a solidariedade. E a solidariedade, hoje, a gente entende como uma ação concreta, né, de luta contra a epidemia, uma ação concreta na divulgação de uma informação honesta e sincera pra população. Isso, infelizmente, não acontece. E dentro do grupo, a gente tem, hoje, a forma como o grupo funciona, nós temos diversas atividades durante a semana inteira, e dentre elas, uma que eu posso destacar, que é o serviço do Disque Aids pela Vida, que é um plantão telefônico, que funciona... De informações, qual é o telefone? Dá o telefone. Aqui no Rio de Janeiro, o telefone, nós mudamos agora, nós funcionamos no Jardim Botânico, e por uma decisão política de chegar mais perto da população, até mesmo devido à popularização da AIDS, e a grande demanda que agora a epidemia está realmente, a epidemia está crescendo, nós mudamos pro centro da cidade. E o nosso telefone agora, do Disque Aids, é 221-2221, lá no Rio de Janeiro. E só lembrar também que o grupo pela vida funciona em cinco estados, que é nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Curitiba e Goiânia. E aqui, em São Paulo, também, o Pela Vida mudou, mais pra perto do centro, e está com o telefone 258-7729. Então, em São Paulo, é 258-7729, no Rio de Janeiro, é 221-2221. Perfeito. E nos outros estados, você não sabe de qual é o telefone? Não, aí eu não tenho mais ligando pra um desses dois, a gente pode informar. E é engraçado que no Disque Aids, as pessoas questionam, basicamente, sobre transmissão, como se transmite o vírus, e também sobre os sintomas da AIDS, especificamente. E a grande questão do Disque Aids é o sexo oral. As pessoas, principalmente sexta-feira, ligam pro grupo, eu falo isso porque eu era plantonista da sexta-feira, e eles perguntavam se o sexo oral transmitia ou não transmitia. Eu brincava no grupo, bom, realmente o pessoal, às vezes, quer se divertir no fim de semana, e quer saber, já, de antemão, na sexta-feira, se ele pode se divertir à vontade ou não. Era sexta-feira que aumentava essa pergunta? Aumentava essa pergunta. Aí, na segunda-feira, o pessoal do plantão na segunda-feira dizia que o pessoal ligava pra saber sobre tudo que eles fizeram no fim de semana, se eles pegaram ou não pegaram. Quer dizer, primeiro na sexta, e quando ligam pro Disque Aids e perguntam sobre sexo oral, qual é a resposta que se dá? Olha, o grupo pela vida informa que existe o risco de contaminação, ele é muito pequeno, mas existe o risco de contaminação, então a gente não aconselha que a pessoa faça sexo oral sem o uso de preservativo. E na segunda-feira as perguntas são sobre essa, mas será que é muito risco? É, será? Mas foi rapidinho, olha, não deu nem tempo, será que foi só tantos segundos? É nesse nível o pessoal fica muito preocupado com essa questão. Quer dizer que aí depende também de quem atende o telefone, né? Sem dúvida. Mas o pessoal tem um treinamento lá dentro do grupo destinado a isso, né? E a preocupação maior do grupo, nós temos atendimento jurídico pra todas as pessoas, basicamente portadoras, que sofreram discriminação no trabalho, que querem liberar o fundo de garantia, tem um atendimento gratuito jurídico. Porque isso ainda acontece muito. Ainda acontece com muita frequência, Jô. Bom, eu conversei aqui com o Ronaldo Mussauer, que é vice-líder do grupo Pela Vida, que é um grupo ocupado também com o lado político da AIDS. Ronaldo, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Aplausos